Mas ó gente, deixa eu te perguntar, você sabe o que é a síndrome do olho seco? Sabe? Pois é, você pode não ter ouvido falar dessa disfunção, mas ela é bastante comum e afeta milhões de pessoas aí em todo o mundo, inclusive eu sofro com isso também, em média mais ou menos 13% da população brasileira. A síndrome do olho seco é uma condição ocular que pode ter diversas causas, que o doutor hoje vai explicar pra gente, que fazem com que a produção da lágrima seja reduzida, né? E provoca desconforto, distúrbios virtuais, instabilidade no filme lacrimal, né? Que é a lágrima mesmo, que você, tipo, diminui a quantidade de lágrima, né? E, enfim, incomoda bastante. Isso eu digo com propriedade, porque eu acordo à noite, inclusive vou até perguntar pro doutor se é normal acordar à noite pra poder fazer essa lubrificação. Tô super feliz, doutor Samuel Ribeiro tá aqui novamente junto com a gente hoje. Eu que agradeço, novamente. Foi um sucesso, né? Vocês pediram. Claro que a gente traz de novo, porque o programa é feito pelos nossos telespectadores, né, doutor? Obrigado, Stefânio. Mais uma vez tá aqui com seu convite. Bom demais, novamente. Ah, uma maravilha. Ó, eu já convido você pra participar. Já manda mensagem pro 995539291 com a sua pergunta. Hoje eu trouxe aqui o celular e também pro nosso Instagram, arroba pgm. Bom demais. A gente também responde a sua pergunta, tá? A gente já começa perguntando pro doutor. Falou? Eu falei um pouco, mas é claro que... Falou muito bem. É ele que vai explicar pra gente o que é a síndrome do olho seco. Muito bem. Na medicina, toda vez que a gente fala síndrome, a gente já tá falando uma junção de doenças. É uma síndrome. Então, é um tema complexo. A gente tava conversando aqui antes. Exatamente. Parece que é simples, mas não é tão simples. Você falou também no final que é cerca de 3%, a gente considerando a população toda. Mas se você fizer um recorte de mulheres, que é mais comum em mulheres acima de 40 anos, isso pode chegar até 20%. Nossa. É. Então, a síndrome do olho seco, ela, didaticamente, a gente divide em dois tipos. O olho seco com deficiência do filme lacrimal, eu trouxe algumas imagens, não sei se vai aparecer. A gente tem até o vídeo, né? A gente vai já chamar o vídeo. Existe uma glândula nessa região aqui, tá? Temporal, superior, que faz a maior parte da água da lágrima, vamos dizer assim. Então, existe a deficiência do filme lacrimal, da acosa, né? Deficiência acosa e também o olho seco evaporativo, que é uma deficiência de glândulas que existe aqui pertinho dos cílios. Ele fica falando e a gente já fica assim, né? Fica piscando. Existe, existe esse... Didaticamente, a gente divide dessas duas formas. Agora, elas coexistem e, às vezes, a predominância de um pouco mais ou menos dessas deficiências de glândulas aqui, que a gente chama limbares. Como eu falei, mulheres acima de 40 anos é mais comum. Isso, aquilo é a foto mostrando a glândula lá em cima. Volta lá, meninos, a primeira. Vai lá, volta a primeira. Consegue voltar? A primeira imagem, meninos. A primeira imagem, isso. Então, lá na parte temporal superior, todo mundo tem essa glândula. Ali é onde é produzida a maior parte da parte acosa. Essa outra parte aqui, no cantinho do olho e indo até o nariz, é por onde ele é drenado. Isso vai ser importante lá na frente. Se ela puder continuar, eu vou explicando. Pode passar, né? Então, a deficiência que eu falei, pode passar. Passa aí a próxima imagem. É dessa camada aqui de filme lacrimal à esquerda. Gente, esse é o olho normal? Isso é o normal. Gente! Na realidade, não é só água. Tem uma camada de lipídica, né? De gordurosa. E a parte de baixo é encostada mais na conjuntiva do olho. Tem aquela mucina, aquelas proteínas que são produzidas por essas glândulas. Então, no outro lado, o olho seco, a parte que está vermelha, está exposta, né? O olho fica exposto, o olho começa a arder. Como se tivesse um cisco no olho, se ela puder passar próxima. Próxima foto, meninos. Tem uma imagem mostrando exatamente a parte, o olho normal e o olho fica vermelho, está vendo? Como se tivesse um cisco no olho ardendo muito. Isso é a sensação do olho seco. É normal também as pessoas se confundirem que no olho seco o lacrimejamento aumenta. A pessoa acha, ah, não, mas o meu olho não está seco, está lacrimejando. Mas ele está lacrimejando reativamente. Ele está tentando, vamos dizer, repor aquela lágrima, mas de uma forma ruim. Se você puder passar mais uma para fazer uma. Vamos passar a próxima. Então, os primeiros tratamentos, a gente usa alguns tipos de colírio, né? Aham. Se você pode dar preferência a colírio sem conservante, mas pode chegar a, em casos mais extremos, de você ter que ocluir o ponto lacrimal. Como seria o ponto lacrimal, doutor? Vai passar na próxima imagem. Próxima, a gente já tem aqui muitas perguntas chegando. Isso. Depois a gente vai responder. Eu mostrei na primeira imagem, você coloca um plug, está vendo aquela primeira imagem que eu mostrei? Aham. E tampa aquela drenagem para o olho ficar mais hidratado. Isso é um tratamento. Você faz até em nível ambulatorial. Isso em casos mais severos. Gente, estou passada. Isso. Nunca soube, nunca imaginei. Obviamente, ainda existem outras coisas que podem ser feitas, mas coisas mais severas, cirurgias, como a taço rafia, que é você ocluir o olho com os pontinhos. Nossa, a gente vai falar. E perguntas já chegando aqui para a gente, né? Você pode continuar mandando pergunta pelo 995539291. Dani, tem um vídeo, né? Para a gente chamar aqui antes da gente começar a fazer as perguntas. Pode colocar o vídeo aí, a gente passa as imagens. E vamos ver o vídeo aí para a gente explicar também para o pessoal de casa. Pode soltar. O olho seco é um problema ocular comum nos dias de hoje, seja pela baixa produção de lágrima ou ocasionada por fatores ambientais como a poluição, ar-condicionado, exposição ao sol, fumaça, uso excessivo de computadores, smartphones e tablets. A idade avançada, a menopausa e até mesmo algumas doenças como blefarite, doenças conjuntivais e reumatológicas, também podem contribuir para que os olhos não produzam tantas lágrimas. Cada estrutura dos nossos olhos tem uma função. As pálpebras protegem da luz excessiva, objetos e substâncias estranhas. O ato de piscar faz com que as pálpebras espalhem uniformemente a lágrima. Composta por água, sais minerais, proteínas e gordura, ela tem a função de lubrificar, limpar e proteger o olho das agressões causadas por substâncias estranhas ou micro-organismos. Está vendo aí? Um resumo mais do que você acabou de trazer para a gente, né, doutor? Mais algumas informações. O salário das doenças reumatológicas, que também são mais frequentes nas mulheres. E a síndrome de Siegra, que o pessoal chama de Siegra, que foi o início do diagnóstico, assim, da descrição de uma pessoa que tinha uma doença reumatológica e tinha pouca secreção salivar e também tinha um olho seco. Então, desde o início de 1900 foi descrito na Suécia, né? E isso ajudou muito a gente estudar o olho seco. Hoje em dia existem encontros internacionais no Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa, só para tratar de olho seco. Verdade! Então, realmente é algo que... É um congresso de olho seco. Olha só, vocês estão vendo? Realmente é algo que impacta muito, né? O mundo todo. Por que o mundo todo? Porque com o advento das telas, a gente chama de CCTV, são computadores, celulares e tablets, a gente tem uma exposição maior a essa luz artificial que também faz mal. O ar-condicionado... A gente tem aí, mostrando uma cartelinha, com algumas causas e já era pergunta de telespectador, o que causa o olho seco? A causa principal realmente é a intrínseca da pessoa, né? A pessoa na menopausa, como eu falei, é a idade. Agora, fatores ambientais, como está ali a poluição, o clima seco, uso prolongado de telas, ar-condicionado, uso de lente de contato... Eu uso lente de contato, doutor. Isso realmente pode ajudar a fazer uma disfunção das glândulas, tá? Principalmente dessas glândulas de limbares, né? De pálpebra. Uso de medicamentos, não só anticoncepcionais, podem alterar a produção daquela glândula maior, lacrimal. E cirurgias oculares, a própria cirurgia ocular pode causar uma instabilidade do fio macrimal também. Por isso que as pessoas fazem cirurgia refrativa, aquela que tira o óculos... Sim, sim. E cirurgia de faculimusificação, que é a da catarata, eles sentem no pós-operatório, demora alguns meses, um olho seco também. Olha só, tem pergunta aqui de telespectador, se esse clima que a gente está vivendo pode trazer o olho seco? Não, não diretamente olho seco, mas eles são adjuvantes, eles ajudam a piorar uma situação de olho seco, com certeza. Então é recomendado usar o óculos de sol, doutor? Poluição, nessa época a gente tem muita queimada. Muita queimada. É, o uso de óculos de sol com proteção UVA, UVB, é primeiramente pra você filtrar os raios UVA, UVB, que é outro assunto que é muito importante também. Mas ajuda, existe um tratamento pra olho seco, você faz aquele óculos, ele é fechado aqui, você faz uma câmera úmida, ou seja, pro olho ficar mais hidratado. Ajuda sim. Olha só. Ó, bom dia doutor, trabalho com um motorista particular o dia todo, quando chega a noite, sinto meu olho pesar, mas não de sono, e sinto ele ressecado. Isso acontece à noite, o que pode ser? É o Fred lá do Vargas Planadas? Pode ser um sintoma de olho seco, depende da idade dele, se ele anda com o ar-condicionado muito tempo ligado, ou o próprio vento também diretamente no olho dele. Tem que ser examinado pra gente ver como é que está o filme lacrimal, aquela imagem que eu mostrei. Olha só, gente, tem que procurar sim. E é o oftalmologista, ele disse que tem 32 anos. É jovem. Jovem. Muito jovem, então deve ter muito fator ambiental. Aham, olha só. Estefânia, o meu filho, ele disse que coça muito os olhos dele e começa a ficar muito vermelho, ele não sabe e não sei qual o problema. Como, o que poderia ser? Não sei a idade do filho dela, mas a gente tem que ter cuidado que as crianças, elas têm alergias, que é diferente de olho seco. Então, às vezes elas gostam por ter alergias, chama-se conjuntivite, invernal ou primaveril. Tem que ir ao oftalmologista, existem lesões específicas para isso e tem um tratamento para isso. Gente, eu fico muito atenta nessa questão de olho, porque eu já fui muito relapsa, porque eu uso lente de contato. É, lente de contato. E aí, até algo também para a gente falar também aqui mais, né, sobre o uso correto de lentes de contato mais uma vez. E aí, percebi com o tempo, doutor, que essa questão do olho seco vinha me incomodando, me incomodando e comecei a usar colírios. E aí eu perguntei, gente, antes da gente começar a nossa entrevista, se era normal também eu acordar à noite e ter que colocar colírios nos olhos, porque isso já estava me assustando, inclusive eu ia essa semana no oftalmologista. É comum em pacientes que têm síndrome de olho seco, principalmente porque a gente dorme com ar-condicionado, que o princípio ativo do ar-condicionado é diminuir a umidade do ambiente. Olha só, então o olho... Piora também. Piora também. Quem já tem olho seco, é isso que eu estou falando. Os fatores ambientais, piora ainda o olho, então a sensação aumenta de ardor. É, é horrível, parece que tem terra dentro do olho, eu dou um colírio do ladinho aqui da cama, né. Quais os sintomas dessa síndrome? A gente também tem uma cartelinha aí para especificar também, junto com o doutor que está aqui hoje, sintomas dessa síndrome. O sintoma mais comum é o olho ficar com ardência e queimação. Esse é o mais comum. Logo depois disso, o olho começa a lacrimejar um pouco mais, reativamente, tentando melhorar aquela lágrima. A sensação pode ser de areia nos olhos também e, que já não é um sintoma, um sinal é o olho ficar avermelhado. Isso é um sinal bem comum de olho seco. Gente, eu vivencio realmente essa questão. Muita gente se identifica com isso. Muita gente se identifica, viu. Ela está perguntando aqui, a telespectadora, se pode usar colírio nos olhos da criança ou tem que falar com o médico. Com certeza. Tem que falar com o médico. Aliás, não é somente da criança, existem vários tipos de colírios, até para olho seco existem colírios mais adequados a cada etapa do olho seco. O olho seco é gradativo, ele vai começando leve e ele vai piorando. Então, existem vários tipos de tratamento. Tem que tomar muito cuidado. Nem todo colírio, aliás, nunca todo colírio é igual. E é comum aqui no Brasil, é a nossa cultura de ir ali e conseguir o colirinho e pegar. Mas isso pode trazer malefícios para o futuro. Tá vendo, gente, ó. Bom dia, doutor. Os meus olhos coçam muito, eu tenho rinite sinusite. Será se é por causa das alergias ou eu tenho algum problema na visão? Não, pode ser alergia. Inclusive, quem tem algumas alergias oculares, às vezes, também coexige com alergias de otorrino, né? Nariz, sinusite. Então, pode ser uma alergia, sim. Doutor, a síndrome do olho seco tem cura? Tem tratamento. Porque a gente não pode falar em cura em alguns casos. Se a pessoa tem uma doença reumatológica, existe vários tipos de doença reumatológica. Há sendo de chegra e neuromor. Ela não tem cura, tem tratamento. É como diabetes, hipertensão, glaucoma. Mas se você tratar, você vai viver tranquilo. Não, Tania. Eu já convivo com essa questão do... Porque essa pergunta é um pouco perigosa, porque se você pensar em disfunção de uma glândula aqui de meibomas, que são essas glândulas aqui na pálpebra, por exemplo, quando as mulheres usam muito maquiagem, rita, aí tem cura, sim. Volta ao normal. Mas se a pessoa tem uma doença de base, uma doença reumatológica, aí tem controle. Bom, gente, eu quero também enfatizar, e que você pudesse enfatizar, doutor, que aqui a gente traz alguns esclarecimentos, por favor, né? Não é uma consulta. É necessário você procurar um médico e ir ao oftalmologista, né, doutor? Cada pessoa é uma história. Exatamente. Ela está dizendo assim, ah, agora eu já sei o que fazer. Não, você não sabe o que fazer. Você tem uma orientação. Isso. Nesse mundo tecnológico que a gente vive, desses aplicativos de mensagem e imagem, é muito perigoso você seguir somente aquilo. Tem que ser examinado. Tem que ser examinado, né? Exatamente. Bom dia para você que está aí mandando mensagem. Pode continuar participando pelo 95539291. Está perguntando se pode ser também uma doença autoimune. Sim, as doenças reumatológicas são autoimunes. Como você já pontuou. Existem outras doenças também que podem causar isso aí. Existe uma doença que era muito comum, antigamente, uma doença da parte externa, que chamava conjuntivite dupla. Tem outro nome que a gente não deve mais falar hoje, que dava umas cicatrizes. O nome é tracoma, o nome correto. T-R-A, tracoma. Que dá umas cicatrizes nessa região aqui das grondas de meibônios. E aí é uma deficiência dessa produção de mucina, vamos dizer assim. Doutor, o olho seco, ele pode ser alerta para algo mais sério? Pode. Às vezes a pessoa chega com o olho seco e não sabe que tem uma doença reumatológica. E o oftalmologista, junto com o reumatologista, ele pode solicitar os marcadores sorológicos e encaminhar para o colega reumatologista. E não é comum, não raro a gente ver uma pessoa que vai ao oftalmologista e vai e vai, doutor, realmente eu tenho uma doença tal, descobri. Olha só, a gente está vendo? Olha, bom dia doutor. Os olhos do meu esposo ficam muito vermelhos, coçam muito, como se tivesse muita terra. Sintomas que a gente acabou de pontuar, né? Como que a gente sabe que é o olho seco? São sintomas inespecíficos, né? Pode ser um conjunto de vídeo, por exemplo. Mas ele precisa ir ao oftalmologista porque a gente estuda o filme lacrimal. Aquilo que eu mostrei lá no início. Existem formas de estudar como é que o filme está. O tempo de quebra dele, o que é o tempo de quebra? Chama Break Up Time. Você coloca lá, coloca um colíriozinho que vai colorir o olho, vamos dizer assim, floreceína. Você estuda quanto tempo aquele filme lacrimal vai se partir. Então você vai estudar a qualidade da lágrima. É preciso a pessoa ir ao consultório. Um oftalmologista. Não tem como a gente fazer. Mais uma pergunta. Doutor, qual o tratamento para, eu não sei, isso é pré-erigio? Piterígio. Não, aí piterígio já é aquela, sabe aquela carninha que cresce? Ah, vermelhinha, né? O tratamento, quando o piterígio já está no eixo visual, é cirúrgico. Cirúrgico, né? Mas você pode usar alguns colírios lubrificantes para acalmar. E não pegar sol. Não pegar sol, doutor? Não, o que faz o piterígio crescer é o sol da vida toda. Não é o da semana passada. Está vendo aí, né, gente? E aí é muito comum aqui no Piauí, no Nordeste, nosso Nordeste, a gente brincar. Era mais comum, está ficando menos comum. Hoje está bem complicado, né? Doutor, o que pode ser dor no olho? Opa, aí realmente é mais inespecífico ainda. Muita coisa pode dar dor no olho. Olho seco pode dar dor no olho. Mas alterações de uma camada chamada úvia, que causa uveíte, pode dar muita dor no olho. Uma alteração do epitélio corneano pode dar uma dor aguda no olho. Então, realmente, um glaucoma agudo, é um tipo de glaucoma mais raro, mas pode dar uma dor intensa, que o paciente, na realidade, procura em um hospital. Então, é uma dor inespecífica. Muita coisa pode dar dor. Muita coisa pode estar acontecendo, né? Ela está dizendo que é diabético e tem muito desses sintomas. Diabético pode trazer o olho seco, doutor? Pode, pode também. A diabetes, na realidade, as doenças crônicas, elas se correlacionam com várias doenças do olho, tá? Então, o diabetes pode também aumentar a sensação de olho seco, mas o diabetes, ele afeta fundamentalmente a retina. Então, a retina tem vasos sanguíneos e eles podem sofrer, ficarem mais frágeis. Primeiro, acontece um edema, que é um extravasamento do líquido lá no fundo do olho e depois podem até estourar e sangrar no fundo do olho. Nossa Senhora! Então, é a chamada retinopatia diabética. Gente, eu tenho muito medo com essas coisas de hoje. Eu estava até falando com o doutor aqui e realmente a gente tem que ter um cuidado a mais. O mundo é o mundo, tem muita coisa. Muita coisa, né? Olha aqui, a Iracema está dizendo que tem 65 anos e não fez ainda a limpeza dos médicos. Diz que está ótimo e não precisa. Não entendi a limpeza. Ah, eu acho que ela fez... Ela fez cirurgia de catarata. Isso, ela disse que está com 5 anos que fez a cirurgia e pronto. Ela completou. E na realidade, tem uma forma popular de falar que a gente limpa a lente. Na realidade, a lente, ela fica dentro de uma cápsula transparente. E essa cápsula, atrás da lente, um contato com a lente, depois de um ano, um ano e meio, ela vai ficando um pouquinho opacificada. Aí você faz um laser e volta tudo ao normal. Olha aí, está vendo? Bom dia, doutor. Eu fiz há dois anos a cirurgia de pterígio e a doutora falou que também tem um síndrome do olho seco e me recomendou um colírio cistânico. Gente, isso é uma consulta. Eu já falei. E ainda está fazendo a propaganda. Ela está dizendo que eu tenho que usar o colírio cistânico para o resto da vida. Procede isso, doutor? Nos dois olhos. Primeiro, é um excelente colírio, tá? De uma excelente marca. Tem que ser examinado. Quem tem pterígio, geralmente, tem que lubrificar o olho. Agora, quem tem olho seco, aí, realmente, é que tem que usar um colírio lubrificante. É o Paulo que perguntou. Paulo, eu quero te dizer que já tem há bastante tempo que eu uso colírios, viu? Então, você vai levar ele aí para o resto da vida, sim. Bastante tempo da sua vida, viu? O pessoal está mandando até foto do colírio. Existem vários colírios. Olha só, doutor. Esse é um bom colírio também. Não sei se eu posso falar o nome. É um colírio mais em conta. Existem no mercado colírios mais baratos, que conseguem resolver. Agora, no olho seco, vamos voltar ao olho seco, quando é um olho seco mais grave, aí existem colírios sem conservantes, que é o que você usa, por exemplo. Eles são mais caros, mas eles são específicos para aquela doença. Entendi. Então, não é todo colírio que é igual. Quando um paciente chega no consultório, a gente coloca lá naquela cadeirinha, lâmpada de fenda, aquele é um microscópio, a gente está vendo em grande aumento, a gente está vendo o olho como um todo. Tudo, né? Então, aquela decisão, se a gente vai passar um antibiótico ali na hora, se vai passar só um colírio lubrificante, tem a ver com o que você está diagnosticando na hora. Pode usar os dois colírios, doutor? Esse mais específico e esse... Não há necessidade. Não há necessidade, né? Não. Também o uso excessivo, lembre-se que tem alguns colírios que tem conservantes. Então, o uso excessivo do colírio pode trazer um problema também. Olha só, gente. Tudo tem que ser comedido. Que impressionante. Doutor, eu fiz cinco cirurgias porque os meus cílios estavam nascendo para dentro. Ele continua ardendo e saindo água. Não posso olhar na claridade porque sai muita lágrima. Lembra que eu falei aqui do tracoma, que era aquela conjuntivite dupla? Quando você tem a cicatriz, o cílio cresce assim para fora. Ele pode crescer para dentro. Pode ser o que a gente chama de triquias e quando é uma linha toda. Ou alguns cílios de estiquias. Os nomes são complicados. E esse cílio tocando a córnea é terrível. A sensação de cisco no olho. Por isso que, às vezes, eles voltam a nascer. Existem cirurgias plásticas, oculares, para isso. Para você everter a pálpebra e o cílio nascer para fora. Mas está correto o uso de colírios lubrificantes. Gente! Nossa, mas deve ser realmente óbvio, né? Às vezes, é tão severo que a gente usa uma lente terapêutica para proteger a córnea. É mesmo? Uma lente contato sem grau só para proteger a córnea. Para proteger a córnea. Em alguns momentos, é necessário. Aqui está perguntando também se suplementos alimentares ajudam. Opa! Excelente! Ajudam, sim. Recentemente, muito boa, foi descoberto que o Ômega 3 e linhaça fizeram um suplemento para isso. Existe no mercado, tá? E a gente passa nesses casos mais severos. Olha aí, Bate! Existe muita coisa interessante. Existe também um produto que você faz a expressão dessas gândulas. Não é uma coisa muito bonita de se ver, mas a gente aperta como se fosse tirando um cravinho, vai. E aí sai toda aquela secreção, assim, que está atrapalhando e está fazendo o fígado lacrimal não ser bem formado. Então, existe uma série de tratamentos, mas isso depende da severidade do olho seco. Do olho seco. Então, tem olho seco que a gente passa, sim, a reposição, Ômega e linhaça, óleo de linhaça. Eu já vou comprar, agora quero é tomar. Existe a medicação para isso. Doutor, já estou querendo tomar, viu? Isso já vem, antes da gente fazer... Mas depende do grau do olho seco. Ok, ok. Alivei meu puxão de oreca. Não há necessidade também, né? Entendi, doutor. Doutor, são diabetes que pela manhã meus olhos lacrimejam muito. Isso é normal? Principalmente quando uso celular. Olha aí. De novo, às vezes as pessoas relacionam diabetes a tudo, mas nem sempre é a relação de ser eu-diabetes. Pode ser simplesmente uma irritação, um uso excessivo de telas, como você está fazendo, exposição ao ar-condicionado, a um vento mais forte. Nessa época tem muita queimada, a fuligem da queimada irrita muito o olho. A gente sente aquele cheirinho quando a corda de manhã já dá as queimadas. Doutor, como prevenir o olho seco? E aí? Eita, pergunta aí. Vamos lá. Aqui com o menino aqui eu não tenho tudo. Se você tem uma doença de base, uma doença reumatológica, você tem que acompanhar com o reumatologista, tá? Para prevenir a aparição dos sintomas do olho seco, né? Quem não tem doença de base, deve estar o olho, com os olhos lubrificantes, diminuir a exposição, se possível, ar-condicionado, telas, nesse sentido. E quem usa lente de contato com o olho, doutor? Tem que ter muito cuidado. Lente de contato não é somente em olho seco. Eu tinha um professor que falava uma coisa muito fácil de entender. Ele falava, tinha uma mesa assim, ele dava uma aula e falava, ó, aqui está o olho, aqui está o óculos. Aqui está o olho, aqui está a lente. Quem machuca o olho? A lente. Então, a lente é excelente. Ela te dá uma visão muito boa, melhor que o óculos. Para quem não gosta de usar o óculos também, a questão de vaidade também é excelente. Mas tem que fazer o correto manuseio da lente. A limpeza e o uso dos colheiros. Mais uma pergunta para a gente já finalizar aqui, gente. Se não, a gente fica o dia inteiro aqui. Estão perguntando se tem cirurgia para a síndrome do olho seco. Como eu te falei, tem sim. Dependendo da gravidade, daquela oclusão dos pontos, lembra? Aquilo é uma cirurgia, você coloca um plug, tem também uma taço rafia de você fechar o olho aqui, severo. E tem até pacientes, infelizmente, que tem doenças reumatológicas severas e perdem a córnea, que é o vidro do relógio do olho, você tem, às vezes, que fazer um transplante de córnea. Fazer um transplante de córnea. Em casos muito severos. A gente está nessa onda de calor, doutor, que é muito grande, né? Que está muito grande, na verdade. E aí, a pergunta que não quer calar. Esse calor excessivo pode trazer algum prejuízo? O calor somente, sozinho, não. Mas a ventania, aquilo que eu estou falando, as suligens, a radiação cumulativa. A radiação a gente não vê, é ultravioleta. Além do nosso espectro visível. Mas é preciso ter muito cuidado com isso. Os próprios óculos, eles já têm a proteção UVA ou UVB. Não é o óculos ser escuro. Não é isso. É uma proteção na lente. O óculos pode ser escuro também. Os óculos de sol, né? Isso. É recomendado usar óculos de sol? No caso de olho seco. O olho seco tem um óculos que ele tem essa parte fechadinha. Os pacientes pós-catarata usam muito, que faz uma câmera úmida, que é para o olho ficar mais hidratado. E ter estefeito é feio demais, né? É. Não, mas é em casos de tratamento. Os casos de tratamento, né? Não, pode só ficar andando. Não, aí pode colocar os normais aí, mas é sempre bom usar, recomendar. Isso. Agora, é uma pergunta que estava aqui, que até passou que eu não consegui ver. Ela estava falando a respeito de óculos de sol que não tem proteção. Aí não faz diferença nenhuma, né, doutor? Pois é. Eu estava até procurando aqui, não achei novamente. Na realidade, é o contrário. O óculos de sol que não tem proteção UVA ou UVB, ele vai destruir mais o teu olho. Sério, doutor? Porque você dilata a pupila e a radiação entra mais no teu olho. Tem dois tipos de radiação. Rapidinho aqui. Não, passada. A radiação que é mais superficial e a que é mais profunda. Então, essa que é mais profunda, ela pode atingir a retina e te dar doenças severas no futuro, como a doença macular relacionada à idade, que é degeneração macular relacionada à idade. Então, as lentes que não tem proteção UVA ou UVB são terríveis. E se qualquer ótica e clínicas, eles conseguem ver lá no aparelhinho, chama-lensômetro, se tem a proteção na lente. Última pergunta aqui, gente. Se a síndrome do olho seco pode causar câncer? Pode. Não é a síndrome do olho seco diretamente. Não é isso. Na realidade, assim, você acabou de falar, a pessoa está exposta à radiação solar, a radiação pode causar câncer de superfície. Um câncer basocelular. No Instagram, deixa eu mandar aqui, é muita pergunta, que coisa boa, viu? Mas não a síndrome do olho seco direto. Uma pessoa que tem, às vezes, uma exposição solar extrema. Pode. Pode. Relativamente, pode dar um câncer, uma manchinha bem escurinha, chamado basocelular. Não é tão raro, não. A gente vê que não frequenta isso. Medo, gente. Não, aqui tem o pterígio, mas o médico aconselhou a retirada. Só quando eu estiver acima dos 35 anos. Ele tem 29 anos. Não me incomoda, mas percebo que está crescendo. Tem isso mesmo, doutor? Tem um fundo de razão. Porque quanto mais jovem a gente é, mais poder de cicatrização a gente tem. O pterígio, na realidade, Stefânia, é uma ideia que o olho tem de falar assim, olha, ele não está usando óxido escuro, eu vou fazer um tampão aqui para o raio não entrar lá no fundo do olho. É o olho tentando te ajudar. Então, às vezes, quando você faz uma cirurgia no jovem, ele pode vir com muita força. Mas, dependendo do tamanho do pterígio, você tem que realizar usando técnicas para isso. Então, existe transplante de membrana hemidiótica, uso de mitomicina, uma série de coisas que você pode usar para o pterígio não voltar. Nossa, hein? Aí é um assunto cirúrgico. Outro assunto. Não, gente, é muita coisa que a gente tem aqui. Uma coisa vai puxando a outra. Exatamente, uma coisa vai puxando a outra. Doutor, é como eu falei, se a gente ficar aqui, a gente vai até horas e horas falando sobre esse tema. Mas, mais uma vez, para você que está ligando a TV agora, a gente está falando sobre síndrome do olho seco. Para a gente finalizar a nossa entrevista, doutor, doutor, é muito ocupado, mas, mais uma vez, obrigado por você estar aqui junto com a gente, esclarecendo esse tema, que é de suma importância. Queria que a gente finalizasse você, mais uma vez, falando da prevenção, dos cuidados que a gente tem que ter. Quando a pessoa deve procurar. Quando a pessoa deve procurar, sim, um oftalmologista. Vamos lá. Todo paciente que sentir o olho ardendo e vai no espelho, o olho está vermelho, isso é uma entidade oftalmológica que a gente chama de olho vermelho, deve procurar o oftalmologista. Porque esses sintomas, eles são inespecíficos. Pode ser o olho seco, pode ser uma conjuntivite, mas pode ser um sinal de muita coisa de dentro do olho. Uma oveite, um câncer, uma doença da retina, então, um glaucoma, muita coisa que pode estar acontecendo. Então, sentir o olho, o olho não é normal se acordar e o olho está vermelho. Sentir o olho vermelho, sentir o olho arder e doer, procura o oftalmologista, certo? Se tiver o sintoma. Via de regra, todo paciente, toda pessoa acima de 40 anos, uma vez ao ano, ao oftalmologista. Ele não só para ver a refração, que é o óculos, mas para examinar o olho de uma forma mais ampla, examinando também o fundo do olho, que nos dá, assim, praticamente todas as pistas das doenças oftalmológicas. E para a criança, qual a primeira idade para a oftalmologia? Aí é uma história grande, vamos lá. O primeiro exame que todo mundo deve fazer hoje é o teste do olhinho, ao nascer. Existem até doenças que são identificadas dentro da barriguinha da mamãe, hoje. É, doutor. Exames não só com ultrassom, mas exames que estudam o líquido que existe dentro da barriguinha lá da mamãe. Então, assim, ao nascer tem que fazer o exame do fundo do olho, até um ano tem que se fazer outro exame, até três anos outro exame. Foi falado muito, acho que você está pensando nisso, do retinoblastoma, divulgado muito pela filha do Tiago Leifert. E recentemente teve até um trabalho no Brasil todo para tentar identificar retinoblastoma. Então, nessa primeira infância é mais comum o retinoblastoma aparecer. Às vezes a gente está numa festinha, agora que você lá tira uma foto e você vê o reflexo que tem que ser vermelhinho aqui da menina do olho, às vezes é esbranquiçado. Vai para o oftalmologista, para examinar melhor. Não necessariamente a retinoblastoma, mas pode ser alguma coisa. Às vezes é só o ângulo da foto, que não ficou legal. Mas tem que ser examinado. Mas tem que ser examinado. Tem que ser examinado. E aí, depois a gente faz, com sete anos de idade, quando a criança já está aprendendo, na adolescência, o jovem adulto, e depois começa, se não tiver nenhuma doença, a partir dos 40 anos anual. Anual, né, doutor? Na realidade, a oftalmologia... Se não tiver nenhuma intercorrência, né, doutor? Claro, a oftalmologia é do nascimento até 120 anos. É. Gente, muitas perguntas. Infelizmente, eu não consigo responder todas as perguntas. É um tema muito bom e que gera muita dúvida mesmo. Um tema excelente. Bom, está aí. Ó, doutor, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço novamente com você. Vamos nos cuidar, gente. Mais uma vez aqui, eu gosto sempre de frisar, a gente sempre traz profissionais da saúde, profissionais renomados, aqui no nosso programa, mas aqui não é uma consulta, são apenas esclarecimentos. Tá bom? Pra você aí. Utilidade pública. Utilidade pública, doutor. Sim. E assim, ajuda muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui todas as manhãs a ligar aquela chavezinha antes... Opa! Procurar o seu oftalmologista. Procurar o seu oftalmologista. Já recebi feedbacks super importantes aqui e fiquei muito feliz com esse feedback do nosso telespectador. Eu disse, nossa, Estefane, eu assisti o programa, vi que eu estava com um dos sintomas, procurou o médico e ele realmente pôde ser tratado. Exatamente. E o tratamento, com antecedência, com previedade, consegue um melhor... Eu acho que o papel da mídia é essencial na medicina, porque ele leva mais rapidamente a informação à população. É extremamente importante isso aí. Que maravilha, doutor!